Olá, hoje vamos aprender como acessar uma atividade do tipo tarefa. Para acessar a atividade do tipo tarefa, primeiro, na página do curso disciplina, procuramos pela tarefa que desejamos acessar, no caso, a tarefa acessando a atividade tarefa, é o nome dela. Reconheço uma atividade do tipo tarefa por seu ícone, uma folha com uma mão de entrega, clico sobre o link acessando a atividade tarefa e sou enviado para a página da atividade tarefa. A seguir, temos o título da atividade, bem como uma descrição do que é a atividade, dados inseridos pelo criador da atividade tarefa. E temos uma página de status de envio. Aqui podemos visualizar qual é a situação atual do estudante que acessa a tarefa. Reparem que a tarefa ainda não foi enviada, não foi feita nenhuma tentativa de envio para essa tarefa. Tarefas podem ser configuradas para permitir vários envios ou para permitir um número limitado de envio. Então, estejam atentos. Reparem também que ela me dá status sobre avaliação e datas de entrega, bem como o tempo restante. Na última linha, existe uma seção comentários sobre envio, onde é possível inserir comentários sobre o envio de arquivo que será feito. Esta tarefa foi configurada para permitir envios de arquivo. Podem existir tarefas que não exigem envio de nenhum tipo de informação, estão ali apenas para o professor fornecer uma nota. E existem tarefas que vão permitir a confecção de um texto em página web dentro da própria plataforma. O caso mais comum é o envio de arquivos. Para enviar uma tarefa, localizamos o botão adicionar tarefa. Clicamos sobre ele. Vemos na seção onde podemos inserir os arquivos. Na caixa de arquivos, podemos arrastar e soltar os arquivos sobre a caixa de arquivos. Ou podemos clicar sobre o botão adicionar, no canto superior à esquerda da caixa de arquivos. Clicamos sobre ele. Somos direcionados para o painel de seleção de arquivo. Clicamos sobre escolher arquivo. Escolhemos o arquivo que desejamos enviar. E podemos escolher um nome para ele aqui. E clicamos sobre enviar arquivo. O arquivo foi enviado. Podemos clicar agora em salvar mudança para concluir o envio. Reparem que nos status de envio, agora eu tenho um novo status, enviado para avaliação. Tenho o arquivo disponível na página. E posso ainda inserir comentários sobre este envio. Agora, também tem os botões de editar o arquivo, caso seja necessário efetuar mudanças no arquivo. Ou remover o arquivo que acabei de inserir. Dependendo das configurações, esses botões podem não estar presentes. Podemos retornar para a página do curso ou disciplina, tanto no painel superior, como no painel de navegação lateral. Escolheremos o painel de navegação lateral, onde podemos clicar sobre o nome da disciplina. E estamos de volta à página do curso ou disciplina. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.